E vou tirar uma regra, gravando sonhos Minha África, você, meu jardim camélia O cheiro que perfuma o ar Deusa, minha aline, mandela Teu amor é límpido ao ver Teus olhos é paixão Eu vi que tudo não foi em vão com você És minha joia, e teus olhos é como lua Que ri em mim, no meu coração Como África, a minha nação Tu é chave que liberta de cela Como Zerefina, Tereza, Benguela Lida é linda de ser Kajimba Dona do meu amanhecer, Kumbá Ela é minha África, poder eternidade Seduz e vela de sol é meu lugar Pra sempre Ela é minha África, poder eternidade Seduz e vela de sol é meu lugar Pra sempre Você se ama e como eu amo a sua história Eu te venero minha pretória Olha, a pele preta tipo petróleo E essa pedra onyx no lugar dos seus olhos Eu imploro, quero seu colo e não paro O descalo, o monte Kilimanjaro O meu faro segue seu rastro nas savanas lindas Ou no deserto da Namíbia Os seus segredos são vastos, mais de mil esfinge Sua beleza, South Africa, Sun City Não desapega, não desapega, não desapega Queen Kenny A ilha Sanzibar Me embriaga tipo fruto de barula Não vai ter bula que cure o vacilo Pra lá de Marrakech eu tô, não se avesse Sou o que eu for nas curvas do seu filme Ela é minha África, poder eternidade Seduz e vela de sol é meu lugar Pra sempre Ela é minha África, poder eternidade Seduz e vela de sol é meu lugar Pra sempre É meu sol, me aquece em seu calor Minha linha do Iguado Divina África, eu sou seu É meu sol, me aquece em seu calor Minha linha do Iguado Divina África, eu sou seu Ela é minha África, poder eternidade Seduz e vela de sol é meu lugar Pra sempre Ela é minha África, poder eternidade Seduz e vela de sol é meu lugar Pra sempre Ela é minha África, poder eternidade Ela é minha África, poder eternidade Pra sempre Ela é minha África, poder eternidade Obrigado.